O presidente Jair Bolsonaro saiu de Brasília meia-noite rumo à cúpula do G20, no Japão. Pela manhã, chegou à base aérea Figo Maduro, em Lisboa, Portugal, e publicou as imagens em uma rede social. Uma mudança na rota planejada, que antes previa passar por Sevilha, na Espanha. Fontes militares confirmaram à TV Globo que a mudança se deu em razão da prisão de um militar da aeronáutica. Ontem, um sargento que não teve o nome revelado embarcou num avião que faz parte da comitiva presidencial, junto com outros dois tripulantes. No início da tarde de ontem, o avião fez uma escala no aeroporto de São Pablo, em Sevilha, no sul da Espanha. Durante a inspeção rotineira de bagagem na alfândega, a guarda civil responsável pelo controle encontrou 39 quilos de cocaína, distribuídos em 37 pacotes, dentro da bagagem de mão do militar da aeronáutica. O avião onde estava o militar faz a rota presidencial antes do avião do presidente, em viagens longas. E fica à disposição do presidente quando ele pousar no destino. O militar está preso em Sevilha. Ele é investigado por delitos contra a saúde pública, que na Espanha também inclui o tráfico de drogas. Fontes confirmaram que ele é segundo sargento e trabalha como comissário de bordo da FAB. O sargento foi ouvido hoje cedo no tribunal de Sevilha, que a prisão temporária dele foi decretada sem a possibilidade de pagamento de fiança. A notícia repercutiu na imprensa internacional. Na Espanha, os jornais trouxeram a notícia da prisão do militar brasileiro em destaque. Outros jornais tradicionais, como o inglês The Guardian, também noticiaram a prisão do sargento, que fazia parte da comitiva do presidente.